Seu objetivo é roubar o artefato da equipe adversária e levá-lo de volta à sua base enquanto protege o artefato da sua própria equipe. O artefato da equipe adversária está novamente na base dela. A equipe adversária roubou seu artefato. Seu equipe roubou o artefato da equipe adversária. O artefato está novamente na sua base. A equipe adversária roubou seu artefato. Você roubou o artefato da equipe adversária. Você derrubou o artefato da equipe adversária. O artefato da equipe adversária está novamente na base dela. Sua equipe roubou o artefato da equipe adversária. Agora, você é um alvo. O artefato da equipe adversária está novamente na base dela. Você derrubou o artefato da equipe adversária. A equipe adversária roubou seu artefato. Seu artefato está novamente na base dela. Você derrubou o artefato da equipe adversária. Você derrubou o artefato da equipe adversária. Você derrubou o artefato. Você derrubou o artefato da equipe adversária. A equipe adversária roubou seu arco-marido. A equipe adversária roubou seu arco-marido. Seu artefato está novamente na sua base. Tire as mãos de mim! Sua equipe perdeu.